A gente vai receber agora o especialista do dia que vai responder as nossas perguntas, conosco o doutor Felipe Cordeiro, ortopedista pediátrico. Doutor, boa tarde. Seja bem-vindo ao Viver é Melhor, doutor. Muito obrigada por estar aqui. Boa tarde, Camila. Obrigado. Seja bem-vindo à Boa Vontade TV, doutor. Para falar sobre um assunto que muita gente acha que é só problema de adulto, ou quando a gente começa a ficar velho, que tudo começa a doer, mas não só. As crianças também sentem dor nas costas. Mas é importante que a gente dê atenção às reclamações delas, não é, doutor? Sim, com certeza, né? A escoliose é uma alteração que acontece principalmente na fase da adolescência, né? Então é uma época muito difícil, às vezes, de a gente conseguir identificar, porque é uma época em que as crianças crescem, tem um crescimento acelerado, e a deformidade aparece, muitas vezes, pelo fato das crianças esconderem o corpo nessa época por vergonha, o corpo fica um pouquinho diferente. Então, às vezes, é difícil do pai perceber que o filho ou a filha tem realmente um probleminha nas costas, né? A dor, ela pode estar presente, mas, na verdade, quase nunca a criança reclama mesmo de dor durante a progressão da escoliose. Então, é por isso que observar o corpo do seu filho, estar atento aos sinais, é muito importante para que a gente consiga identificar precocemente e, com isso, evitar tratamentos mais invasivos no futuro. E o que a gente tem que observar, quais são esses sinais, a gente vai conversar ainda, mas eu vou pedir para o doutor partir de um ponto importante de explicar o que é a escoliose, doutor. Fala para a gente, é uma doença, é uma alteração? Explica para a gente um pouco sobre isso. A escoliose é uma deformidade na região da coluna, né? Então, a coluna, a gente tem três segmentos principais, que é a coluna lombar, onde a gente tem cinco vértebras, a coluna torácica, que tem 12 vértebras, e a coluna cervical. A coluna vertebral, ela é responsável pela sustentação do corpo. E o que acontece é que, durante a fase de crescimento, ou existem outros tipos de escoliose, que a gente pode falar mais para frente, mas, principalmente, durante a fase de crescimento, as curvas fisiológicas da coluna, elas acabam mudando, né? Então, a gente tem algumas curvas que são fisiológicas, que são comuns da coluna, mas começa a surgir uma curva anormal, que é isso que a gente chama de escoliose, que é essa curva anormal. A gente define escoliose pela alteração, uma curvatura acentuada, no que a gente chama de plano coronal, né? Olhando de frente, olhando a coluna de frente, a gente percebe que tem como se fosse um S na região da coluna, e isso a gente chama de escoliose, né? Em qualquer lugar, você falou que temos três partes principais, em qualquer lugar pode acontecer a escoliose? Exatamente. A escoliose, ela pode ser uma curva simples, que pode pegar a coluna toda, ter curvas duplas, né? Que pode pegar um pouco da coluna torácica ou coluna lombar, mas, geralmente, atinge, principalmente, coluna lombar e coluna torácica. Você falou que olhando de frente para a pessoa, a curva é para o lado. Isso, exatamente. Porque também tem aquelas pessoas que têm uma curva para trás, que a gente vê que é um pouco acentuada essa curva natural. Então, é diferente, não é a mesma coisa, é uma curva que é assim. É. A escoliose, em si, ela é definida, na verdade, como uma alteração tridimensional. Então, ela é uma deformidade que acontece rotacionalmente. Apesar dela ser definida através do plano coronal, né? Que a gente fala, olhando o paciente de frente, a gente sabe que sempre tem uma outra alteração que no plano sagital, que no plano de lado, principalmente. Então, muitas vezes, tem aumento da curvatura torácica, que a gente chama de cifose, né? E aí, a gente chama de sifoescoliose. Tem o aumento dessa curvatura da cifose torácica, mais essa alteração no plano coronal da coluna. Quem vai dizer o que é o que e identificar os nomes corretos é o profissional. A gente não é nem tentar fazer isso. O nosso papel é olhar para esse jovem especial e conseguir perceber que tem alguma coisa diferente. É algumas perguntas. Por que é, especialmente na adolescência, que isso... A criança não nasce, então, com escoliose. A adolescência que faz isso? Explica pra gente. Na verdade, a escoliose pode acontecer em qualquer época da vida. A gente tem, na verdade, uma classificação específica que a gente classifica a escoliose de acordo com a idade de aparecimento. Então, a gente tem a escoliose infantil, que acontece dos 0 aos 3 anos, a juvenil, que acontece dos 3 aos 10 anos, e a do adolescente e adulto, que acontece depois dos 10 anos. A mais comum, sem sombra de dúvida, é a escoliose do adolescente, que é uma escoliose que a gente não tem uma causa definida. Acontece, na verdade, por múltiplos fatores, que são associados a um desbalanço muscular e ao crescimento excessivo que a gente tem nessa fase, que é justamente por conta do estirão pré-adolescência. Então, o estirão pré-púberi, que acontece. E aí, é nessa fase que a curvatura geralmente aparece, a gente percebe e a gente faz o diagnóstico nessa fase. Geralmente, nas escolioses infantil e juvenil, podem ter outras causas associadas. Defeitos congênitos, então, ter nascido com uma vértebra pela metade, ou, na verdade, a gente ter alguma alteração neuromuscular. Pacientes neurológicos, geralmente, apresentam a curva um pouco antes. Os meninos costumam crescer mais que as meninas. Tem um ou dois, o que é injusto, a gente sempre reclama disso. Eles têm mais escoliose por isso ou não faz diferença, doutor? Não, a escoliose do adolescente, na verdade, que é essa escoliose relacionada a estirão, ela é mais comum em mulher, né? Então, geralmente, as meninas são mais acometidas do que os homens, exatamente. Então, não tem a ver com o quanto cresce. É, não tem a ver com a altura final. Mas a gente sabe que pessoas que têm o padrão mais longilíneo, que é aquele padrão magro e alto e muito alto, têm uma tendência a ter escoliose mais do que os outros, né? Quais outros fatores são conhecidos sobre incidência? As meninas têm mais? Histórico familiar, por exemplo? Sim, sim. É mais comum? A gente sempre leva em conta, né? Histórico familiar, geralmente, pode acontecer, apesar de não ter nenhum fator genético que explica. Não tem... A gente não herda dos nossos pais. Exatamente. Ela não tem um caráter genético específico. Mas existe essa comparação. Então, sempre... E essa é uma demanda muito grande, porque o pai que teve escoliose, a mãe que teve escoliose, com certeza ela vai se preocupar, principalmente nessa fase, em relação aos filhos. Quais são as manifestações de que uma escoliose está se desenvolvendo? Porque não é de uma hora para outra. A gente imagina que para uma coluna entortar, digamos assim, acontece, é um processo. Exatamente. Quais são as manifestações? Geralmente, o que a gente mais vê é a questão observacional. Então, a gente precisa avaliar no exame físico estático, né? Então, quando o seu filho está sem a camiseta, que você percebe o corpo, você vai ver uma simetria dos ombros. Você vai ver que um ombro está um pouquinho mais para cima do que o outro. Você vai ver uma simetria da escápula, né? Que são esses dois ossinhos aqui na região. Você vai ver que uma escápula está um pouco mais para cima. Às vezes, a bacia também está um pouquinho angulada, né? Então, você vê que um lado da bacia está um pouquinho mais angulado que o outro. Principalmente, são essas deformidades. E, às vezes, aparece o que a gente chama de jiba, né? Que é uma deformidade na região torácica. A gente vê mais ou menos aqui uma ilustração dessas alterações. Então, a gente consegue ver... O padril, o ombro... Então, a gente consegue ver no lado esquerdo aqui, a gente consegue ver uma coluna normal, sem nenhum desvio específico, né? Então, a gente está vendo aqui um plano coronal. E ali a gente vê uma escoliose, uma dupla curva, né? Então, é importante a gente definir que a escoliose, ela... Assim, existem algumas curvas pequenas que não são escoliose, propriamente dito, porque elas não atingem o critério de ter o ângulo da curva maior que 10 graus, que é um ângulo que a gente mede no exame de raio-x, que a gente chama de COBE. Então, é considerada escoliose quando o ângulo de COBE é maior que 10 graus, né? Se for menor, é só uma alteração. Exatamente. É uma característica. A gente pode falar que essa criança, dependendo da idade, ela tem uma tendência à escoliose. Então, é legal a gente acompanhar. Mas que, naquele momento, ela ainda não tem uma escoliose. Exatamente. Então, a gente acaba vendo, né? A altura dos ombros, que a gente vê um ombro que está um pouquinho mais alto que o outro. E a questão da bacia, que eu falei, né? Então, existe um teste específico, que a gente fala que é o aumento, na verdade, entre a região axilar aqui, né? Então, a distância entre o braço e a região da bacia, que a gente fala que é o triângulo de talhe, né? Que a gente acaba vendo um aumento. Então, você vê que um lado, o triângulo é maior do que o outro, justamente porque a gente acaba jogando, acaba tendo essa deformidade nesse plano, né? O senhor falou sobre uma criança que tem essa alteração menor ter chance de ter escoliose no futuro e veio a dúvida. A escoliose pode surgir até o fim da vida. Pode ser que no idoso, um idoso comece a ter escoliose ou é mais incomum? É bem incomum, na verdade, né? Então, assim, a escoliose, ela aparece geralmente nessa fase. O que a gente chama de escoliose idiopática, que é a escoliose sem causa, que é o que a gente está falando mais hoje, né? Então, a escoliose, ela é progressiva. Então, geralmente, nessa fase em que a gente tem o estirão, a escoliose pode progredir. E aí, são esses fatores de progressão que a gente tem que ver. Geralmente, na fase adulta, a escoliose, depois que acaba o crescimento, a escoliose para de progredir. Então, é difícil de aparecer, mas pode aparecer por outros fatores. Por degeneração da vértebra, né? Então, a gente acaba tendo uma degeneração e aí a gente pode ter um fator mecânico que leva a uma escoliose. Mas é muito incomum da gente ver progressão e aparecimento de escoliose na fase adulta. A pessoa sente algum tipo de incômodo, de dificuldade? Ou é quem vai perceber quem está olhando para ela mesmo, doutor? Geralmente, quem percebe é quem está olhando. Ela própria pode perceber que tem alguma alteração, né? Analisando o próprio corpo. Geralmente, ela é assintomática. A gente não tem sintoma específico, né? A dor, geralmente, ela é ligada a casos com curvaturas muito graves, né? Com graus acima de 40 graus. E aí, sim, o paciente pode começar a ter dor por conta do desequilíbrio muscular que essa escoliose causa. Mas, em alguns casos específicos, a criança pode reclamar um pouquinho de incômodo. São dores que, geralmente, aparecem nessa fase, que são dores de sobrecarga. Então, do jeito de sentar, né? Da sobrecarga, na verdade, relacionada à questão postural. Mas não é a escoliose em si que causa dor. E aí, já vinha essa pergunta, porque tenho filhos, criança e adolescente, e a gente fica sempre, senta direito, sua mochila é muito pesada. Isso faz alguma diferença? Porque a gente fica no pé deles. Sim. Faz alguma diferença, doutora, na escoliose? Os estudos mostram aí que a mochila, a questão postural... A postura, o celular... Não tem relação específica com a deformidade da escoliose ou com piora ou progressão da escoliose. Na verdade, o que pode estar associado é que a mochila pesada, a alteração postural, pode levar a sintomas específicos de dor, né? De alteração, de sobrecarga mesmo muscular, isso em algum momento, né? Mas não tem relação específica com a progressão da escoliose. Então, a gente tem que continuar... Sim, sim. Tentando fazer com que eles sentem corretamente, vigiar o peso da mochila, mas não tem relação com a escoliose. A gente não fez nada para causar. Acho que essa é uma pergunta importante. A gente fez alguma coisa de errado, doutor, para que o filho tenha uma escoliose? Isso é muito importante, né? Porque, geralmente, quando o pai descobre ou a mãe descobre, vem um pouco dessa questão da culpa, né? De assim, como é que eu não identifiquei antes, né? Eu poderia ter evitado se eu tivesse identificado antes. E, muitas vezes, essa resposta é negativa, né? Então, assim, você poderia ter identificado antes, isso ajudaria ele no processo de tratamento. A gente poderia tentar impedir a progressão com algumas atividades, mas a escoliose, provavelmente, ela estaria ali. Não foi uma falta de cuidado específico dos pais. O diagnóstico é feito por observação do especialista e os exames que vão dizer os graus, o grau de curvatura da colunete. Exatamente, é. O diagnóstico, ele é clínico. Então, através do exame clínico, né? Que a gente faz esse exame estático, em que a gente avalia essas assimetrias. Existe um teste específico que a gente usa muito, que é o teste de Adams, né? Em que o paciente fica em pé, com os joelhos estendidos. A gente pede para ele abaixar, colocar a mão no joelho. E aí, a gente vê um aumento dessa jiba, né? Uma presença de uma curvatura, de uma inclinação nessa região dorsal. E aí, a gente pode usar um dispositivo que a gente chama de escoliômetro, né? Que é um medidor que a gente consegue avaliar ali se tem realmente algum desnível ou não nessa região dorsal. E aí, comprova através de um exame de raio-x, que é sempre necessário, ideal, na verdade, a gente fazer um raio-x da coluna total. Para a gente medir esse ângulo de COBE, que vai definir realmente se é uma escoliose ou não. É sempre interessante a gente afastar que essa escoliose seja causada também por uma diferença de comprimento de membros, né? Porque, às vezes, acontece. Então, se você tem uma perna maior que a outra, muitas vezes sua bacia acaba basculando e você faz uma escoliose compensatória. E aí, quando você corrige essa diferença, a bacia volta ao lugar e a escoliose corrige. Então, é interessante sempre afastar essa hipótese também. E a gente sempre pede um raio-x de bacia, que vai fazer muita diferença para a gente saber o prognóstico e qual a tendência de progressão daquela escoliose. Para a gente avaliar uma escala específica que a gente usa, para saber em que momento do fechamento da cartilagem de crescimento, ou quanto de crescimento aquela criança ainda tem, para a gente avaliar se ela tem um potencial de progressão maior ou não. Enquanto continuar crescendo, a alteração pode ir se agravando. Tudo isso dá para descobrir já quando vai fazer o diagnóstico. Sim. Pelos exames, o tipo de escoliose, inclusive. E há graus diferentes, doutor? Por exemplo, o senhor falou, uma escoliose mais, não sei se é grave ou severa, acima de 40 graus. Sim. Tudo isso, isso tem uma classificação? É, a gente, na verdade, tem o que... a gente usa isso muito para tratar os pacientes, né? Então, o objetivo do tratamento de uma pessoa com escoliose é evitar progressão. Então, assim que a gente identifica a escoliose, a gente precisa acompanhar aquela criança para que essa escoliose não progrida e também acompanhar essa progressão, né? É difícil, às vezes, através do exercício, pode acontecer, da gente regredir a curva, né? De uma escoliose de 20 graus virar uma escoliose de 10 graus. Pode acontecer, existem exercícios para isso. Mas o objetivo do tratamento é sempre evitar progressão, né? Então, a gente sempre, através desses exames, a gente vai acompanhando. E aí a taxa de crescimento, ela está muito ligada a essa progressão ou não. Então, olhando para tudo isso, vai ser definido um tratamento. Um tratamento é sempre obrigatório? É sempre que precisa fazer alguma coisa? Geralmente, sim, né? Então, assim, a partir do momento que a gente diagnostica a escoliose, o que a gente vai levar em conta para tratar? Primeiro, a magnitude da curva, né? Então, a gente acaba classificando, né? Você perguntou da classificação e eu acabei não entrando nesse detalhe. A gente considera uma curva leve entre 10 e 20 graus desse ângulo de COBE. Entre 20 e 40 a gente acaba considerando uma curva moderada e as curvas graves geralmente são acima de 40 graus, né? E além da magnitude da curva, a gente precisa entender qual é a real chance de progressão. Em que momento da vida, inclusive, essa pessoa está... Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente avalia é o momento da criança, né? Então, quanto tem de potencial de crescimento a partir dali? Então, a gente usa essa escala, que a gente chama de escala de Risser, que é a partir do raio-x da bacia. A gente vai vendo o fechamento ali da cartilagem de crescimento para ver quanto de potencial de crescimento que essa criança tem. Quanto maior o potencial de crescimento, maior é a chance de progressão da curva. O senhor falou que não dava para diminuir, dificilmente se diminui o grau da curva, mas se não fizer nada, vai aumentar. Isso, a chance de progressão é muito alta. Então, a gente precisa avaliar essas coisas. Então, principalmente menina, que a gente tem um marco muito grande de crescimento, que é a primeira menstruação, né? A menarca. Então, a gente sabe que antes da menarca a gente tem um crescimento acelerado, uma velocidade de crescimento maior. Então, esse é um momento que é bem crucial para a gente na hora de definir o tratamento. Então, curvas leves com chance de progressão baixa, geralmente precisam de um acompanhamento. A gente vai acompanhando com raio-x a cada seis meses e avaliando se a curva está progredindo ou não, né? Mas, muitas vezes, não precisa de um tratamento muito específico, né? Curvas leves que têm chance de progressão mais alta, geralmente a gente acaba partindo para o tratamento fisioterápico. Hoje, a gente sabe que a fisioterapia com ativação da musculatura, musculatura lombar, com exercícios de expansibilidade pulmonar, essa fisioterapia é muito importante para a gente tentar evitar que a curva progrida, né? Então, exercícios de força muscular mesmo, de resistência muscular. O músculo vai ajudar a manter mais no lugar. Exatamente. É a musculatura que ajuda a estabilizar a curva, né? Então, quanto mais fortalecido a gente tiver uma musculatura, menor chance dessa curva progredir. Curvas mais graves com grande chance de progressão, né? Curvas entre 20 e 40 graus com chance de progressão. Muitas vezes a gente tenta a fisioterapia. Se a fisioterapia não está fazendo um efeito, se a gente ainda assim percebe uma progressão, aí, geralmente, a gente pode usar colete, né? Que, na verdade, é uma estrutura física. Hoje, progrediu muito, né? Existem vários tipos de colete, mas hoje a gente tem um colete que é impresso em 3D, então, isso ajuda bastante na estabilização. Mas é um tratamento já mais difícil, né? Porque o uso do colete, principalmente nessa fase da adolescência, e é um colete que, geralmente, precisa usar 23 horas por dia, né? Então, o tempo todo... Dorme com ele. Dorme com ele. Você tira para tomar banho, basicamente. Exatamente. Então, é um colete que realmente incomoda, mas hoje, com a tecnologia, com a melhora dos coletes, a gente tem uma aceitação um pouco maior do uso do colete. O que o colete, o senhor falou, que estabiliza melhor? Ele vai melhorar a postura? Ele funciona como um tutor externo, né? Então, ele acaba fazendo alguns pontos de pressão que fazem com que a gente, durante o crescimento, a gente consiga controlar essa curvatura. Vai crescer mais ou menos, sendo direcionada. Exatamente. E não ir para o lado, de crescer na direção correta. Exatamente. Esse é o princípio do colete. E aí, a cirurgia, na verdade, ela é indicada em pacientes que têm alta chance de progressão e que têm curvas muito grandes. Porque a gente sabe que, a partir de 40 graus, as curvas começam a ter outros tipos de comprometimento. Que aí, o paciente pode ter um comprometimento pulmonar, né? Diminuição da caixa torácica. Isso acaba trazendo outras comorbidades, outros problemas para esse paciente. E por isso que, às vezes, a cirurgia, ela precisa ser indicada. E aí, esses tratamentos, eles podem, eles vão sendo usados... Começa a fisioterapia, depois vai mudando, vai acompanhando. Não tem uma ordem obrigatória, individualizada. Depende muito do momento do diagnóstico, né? Você pode chegar com uma curva já muito grande e com uma chance de progressão muito alta, que nesse momento a gente tem que, talvez, indicar uma cirurgia. Como você pode chegar com uma curva pequena e, ao longo do tempo, a gente vê que essa curva progrediu muito, né? Então, você começou com a fisioterapia e, de repente, você evoluiu para uma cirurgia. Isso pode acontecer durante o tratamento. Por isso que o acompanhamento com o especialista é muito importante. Então, a gente, geralmente, usa um acompanhamento a cada seis meses com o raio-x para a gente avaliar essa progressão. O senhor falou sobre o exercício físico, exercício de força. E é importante destacar isso porque a primeira coisa que alguém pensa quando tem algum tipo de lesão de deformidade é não vamos forçar. Exatamente. E, pelo contrário, então tem que fazer atividade física. Uma criança ou um jovem que recebe esse diagnóstico Vai ter alguma limitação nesse sentido? Algum cuidado na escola, por exemplo? Nenhuma, nenhuma. Na verdade, o estímulo ao exercício físico é muito importante. O ideal é que essa criança não pare de fazer as atividades que ele já estava fazendo a não ser que a atividade esteja trazendo algum tipo de prejuízo específico para ele, né? Então, trazendo alguma dor, alguma coisa que possa ser relacionada aí a gente pode parar um pouco a atividade. Mas, na verdade, o exercício físico, a escoliose não limita nenhum tipo de exercício físico. A gente vai acompanhar agora, para continuar essa conversa, o depoimento de duas pessoas, duas mulheres, que inclusive a gente já entendeu que são mais acometidas, que passaram pela cirurgia. Porque quando a gente pensa em cirurgia na coluna, já vem aquele arrepio, aquela preocupação. Elas vão contar sobre o momento em que fizeram, falar sobre os ganhos disso para a saúde delas. Então, para a gente continuar a conversa e pensar um pouco mais sobre isso, a gente vai acompanhar as palavras da Viviane Fermozelli Previde e da Júlia Teixeira, as duas aqui de São Paulo, capital. Por volta dos 10 anos de idade, eu fui diagnosticada com escoliose. O meu professor de ginástica olímpica foi quem percebeu ali o desvio mais acentuado. Então, junto com meus pais, nós buscamos por algumas opiniões médicas e fizemos, então, um tratamento baseado no RPG. Foi um período difícil, eu era criança, eu era muito jovem e não era algo que me atraía muito, né? Os anos se passaram e quando eu completei 30 anos de idade, nós buscamos por uma outra opinião médica, que aí sim disse que o ideal seria que eu operasse. No primeiro momento, me assustou bastante, porque a cirurgia, ela é invasiva, né? Ela não é uma cirurgia simples. Fomos em busca, então, de outras opiniões e, ao final, concluímos que o melhor seria, sim, a minha cirurgia, pelo meu bem-estar, pela minha saúde, até pensando no meu futuro, porque com 30 anos de idade, eu não sentia dores. Mas no futuro, provavelmente sentiria. Assim como correr o risco do desvio postural atingir os pulmões, por exemplo, ou eu ficar com alguma limitação de locomoção. Então, com uns 30 anos de idade, eu resolvi operar e digo com muita tranquilidade que foi uma ótima escolha. Por mais difícil que tenha sido fazê-la, foi uma ótima escolha. Hoje eu não tenho limitações. Eu faço tudo, talvez de algum jeitinho diferente, porque o meu cérebro, ele se acostuma a compensar um lado pelo outro. Eu tenho 18 pinos na coluna e tenho uma vida normal e, agora, mais reta. Em 30 anos atrás, eu fiz uma cirurgia por conta da minha escoliose e eu descobri, por meio de um raio-x panorâmico, que eu tinha 57 graus de desvio e apenas seria resolvido com a cirurgia. Eu decidi fazer e não prolongar tanto assim, porque a qualidade de vida melhora por conta das dores e também porque a recuperação nos jovens é mais rápida do que nos adultos e idosos. A recuperação, ela foi bem rápida. Aconteceu... Já no dia seguinte, eu poderia sentar e comer de tudo mesmo e depois o médico me liberou para as atividades físicas e esportes. Então, eu levo uma vida normal, pratico esportes e a qualidade de vida está melhor, porque eu não sinto mais dores onde eu costumava sentir. A gente agradece a Viviane e a Júlia por contarem as histórias delas e aí a gente já começa a ficar curioso sobre o que é essa cirurgia. Então, doutor, a Viviane, por exemplo, falou que tem 18 pinos na coluna, a gente viu ali a imagem antes e depois e realmente dá diferença. O que a cirurgia vai fazer, doutor, na coluna da pessoa que tem escoliose? O objetivo da cirurgia é estabilizar a coluna, né? Tentar de alguma forma estabilizar a coluna para que a gente evite que a curvatura continue progredindo, né? Então, a gente faz uma via grande, né? Hoje, a gente acaba fazendo um corte grande que geralmente é quase que a coluna toda e a gente precisa avaliar o nível, de que nível a que nível que a gente vai fazer a cirurgia e geralmente a gente coloca alguns parafusos, né? E aí, liga esses parafusos através de hastes, né? Que aí, essas hastes vão estabilizar a coluna e evitar a progressão, né? Então, da Viviane, a gente viu que ela fez a cirurgia mais tarde, que não é tão comum, né? Geralmente, a gente acaba fazendo a cirurgia no período em que há mais progressão, mas pode fazer mais tarde também, justamente porque a escoliose é um fator de degeneração da coluna, né? Então, quanto maior a curvatura, mais chance dessa coluna ir se degenerando e aparecendo a hernia de disco, artrose da coluna, outros problemas que vão gerar dor e vão gerar, como elas falaram aí, uma qualidade de vida um pouco pior, né? Então, é sempre importante a gente pensar nisso na hora de indicar a cirurgia também. Faz um reforço para a coluna, digamos assim, porque se faz ali toda uma estrutura. E a gente considera isso a resolução do problema? Por exemplo, a curvatura pode continuar aumentando depois disso? Algum tipo de complicação? Como é que vai ser o segmento de cuidado com a saúde? Na maioria dos casos, a gente, junto com a colocação das hastes, a gente faz a artrodese, na verdade, né? Que é juntar os segmentos da coluna. Por isso que, muitas vezes, acaba perdendo movimento, né? Então, alguns pacientes que operam a escoliose acabam perdendo movimento, principalmente de rotação e movimento de flexo, extensão do tronco, né? Às vezes. Depende do nível em que isso é feito. É intencional essa ligação? Sim, sim. Isso é para manter mesmo a saúde da pessoa? Exatamente, para manter a coluna reta e estável. É um possível efeito, digamos assim? Em pacientes muito novos, por exemplo, crianças que antes dos dois, antes da maturidade esquelética, a gente evita essa cirurgia de artrodese, né? Então, a gente acaba colocando as hastes, mas hastes, às vezes, que crescem, né? Que a gente chama, crescem junto com a criança para não prejudicar o crescimento, né? E também não limitar tanto. Então, são cirurgias um pouco diferentes para idades diferentes, né? É um paciente que vai ter que continuar fazendo algum tipo de acompanhamento ao longo da vida? Sim, com certeza, né? A cirurgia é uma cirurgia muito grande, então, ela precisa de uma equipe muito bem especializada para fazer isso, né? Geralmente, neurocirurgiões ou cirurgiões de coluna que têm o costume de operar esse tipo de paciente. Precisa ser um hospital que tem uma retaguarda muito boa, principalmente de UTI. Existe um sangramento muito intenso durante a cirurgia, né? Hoje a cirurgia evoluiu muito, né? Então, hoje o risco, ele já é menor. Antigamente, a gente tinha cirurgias que demoravam 14 horas. Hoje, uma equipe bem treinada em duas, três horas consegue fazer o tratamento. Então, a cirurgia, ela evoluiu muito durante esse tempo. Então, ela já não é tão um bicho de sete cabeças como era antigamente, mas é uma cirurgia muito grande. Então, a gente tem sempre que ponderar os benefícios e os riscos. A gente viu a Júlia falando, não, no dia seguinte já sentei, podia comer de tudo. Fazer na juventude, fazer enquanto jovem, realmente ajuda na recuperação. Sim, sim. Geralmente, quanto mais novo, assim, dentro dos parâmetros específicos, teoricamente, a recuperação é um pouco mais rápida. Mas a indicação é realmente o que mais importa, a importância de confiar no especialista, porque é uma cirurgia, sempre tem o receio, há os riscos, os cuidados todos com a cirurgia, mas uma boa indicação vai trazer uma melhor qualidade de vida. E é isso que a gente conclui a conversa. Dá para ter qualidade de vida? Com certeza. Não precisa se conformar com isso, não é, doutor? Exatamente. Acho que a gente sempre tem que buscar um melhor tratamento, entender quanto aquela deformidade, aquela alteração está atrapalhando na qualidade de vida, né? Porque o importante é que a gente tenha uma vida saudável e com uma qualidade melhor, então a gente tem que buscar isso. Mas a indicação realmente é o mais importante aí para a gente. E se você está assistindo, a gente ficou com dúvida com alguma coisa, procure um médico. Se for uma criança, comece pelo pediatra mesmo, fala, olha, doutor, achei isso, aquilo, tem um ortopedista para indicar, e a gente vai, assim, seguindo o caminho. Na dúvida, é melhor conversar com um especialista. E assim a gente encerra a nossa conversa de hoje. Doutor, muito obrigada por trazer essas orientações. Seja sempre muito bem-vindo ao Viver é Melhor. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, muito obrigado pela recepção. Agradecemos ao nosso convidado de hoje, doutor Felipe Cordeiro, ortopedista pediátrico, médico pela Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo, com residência médica em ortopedia e traumatologia no Hospital das Clínicas da USP, com especialização em ortopedia pediátrica e doenças neuromusculares, também pela USP, portopedista pediátrico do Hospital Edmundo Vasconcelos, nosso convidado de hoje. Música